E aí, meus amores? E aí, meus amores? Tudo bem com vocês, meus amores? Meus amores, eu tô aqui sentada na garagem, eu vou mostrar a vocês depois, tá? Da minha casa. E tô aqui olhando o tempo, que tava o sol bem forte, meus amores. Mas agora ficou, tem umas nuvens ali, sabe? Tá parecendo que vai chover, meus amores. É, eu acho que vai chover mais tarde. E tô tomando um cafezinho, olha aqui, ó. Vamos tomar café, meus amores? Vamos? Vamos, um. E aqui, ó. Eu estou na garagem, igual eu falei, aqui, ó. Tá? Tô aqui, ó, sentada na cadeirinha. Olha só, tô sentada aqui, ó. Tá? Deixa eu gostei de vocês aí, tá? A gente tá tendo um dia abençoado, né? Hoje, né? Que todos os sonhos de vocês possam ser, e os nossos, melhor dizendo, né? Possam ser realizados, né? Que Deus abençoe a todos nós. Eu vou mostrar o tempo a vocês ali, tá, meus amores? Pra vocês verem como está o tempo de chuva. Eu não sei, mas acho que vai chover, tá? Olha lá, meus amores, ó. Viu? Ó. Um tempo de chuva, meus amores. Eu acho que vai cair uma chuvinha. Deixa eu ficar aqui, pra vocês me verem, né, meus amores. Eu acho que vai cair uma chuvinha. Mais tarde, sabe? Mas, só que eu tô lavando umas roupinhas ali. Porque quando eu levantei, tava o sol bem quente mesmo, igual eu falei. Até peguei meu travesseiro, botei ele no varal, sem a fronha, né? Vou mostrar pra vocês, tá? Olha aí, meus amores. Travesseiro, tá? Tá sem fronha. Aí, tava o sol bem quente. Eu coloquei aqui, né? Pra... Pra poder tomar um solzinho. Mas, se o sol foi embora, Pra eu deixar ele ali. Tá? E aí, eu vou estender umas roupas ali, igual eu falei, né? Que eu tô lavando. E aí, eu vou mostrar pra vocês, tá? As roupas no varal. Tá? Que eu lavei. Meus amores, eu já lavei algumas roupas. Minha blusa tá molhada aqui. Já lavei algumas roupas, tá? E... Tá no balde ali, eu vou mostrar pra vocês. Ó. Aqui... Aqui, na sacola, ó. É... É... É um carro, pastor. É... Pregador. Tá? E eu vou pegar o balde e mostrar, tá? Aqui, meus amores. O balde, ó. De boa, tá? Aí, eu vou estar estendendo aqui, tá? Aí, vocês me acompanhem aí. Estendendo a roupa. Tem mais algumas batendo, né? Vocês estão escutando, né? O barulho do tempinho. Batendo. Tem mais algumas, ó. É, eu vou começar a estender aqui. Ó. Dá pra vocês verem, né? Dá. Então... É muita roupa, tá? É muita roupa, meus amores. Mas, só... Que eu vou... Estender só um pouco aqui, mostrando vocês. Tá? Aí... Vocês me acompanhem aí. Sabe por quê, meus amores? É muita roupa? Ah, é porque... É muita roupa porque a gente chegou de viagem, né? Igual vocês sabem, né? Aí tem roupa da viagem, roupa também que a gente já usou aqui, né? É muita roupa mesmo, tá? Eu vou levar vocês ali, tá? Mais pra perto. Isso. Agora vocês e vocês aqui... Porque eu vou botar aqui, ó. O varal tá aqui, tá? Aí trouxe vocês pra cá. Tava sol, meus amores. Igual eu falei, né? E vocês viram, tava... Quando vocês viram... O sol já... Tava indo embora. Agora... Já tá mais escuro ainda, meus amores. Tá? Agora tá mais escuro. Eu acho que vai chover mesmo. Igual eu falei com vocês, tá? Ainda bom que o varal é aqui embaixo da garagem, que vocês já viram, né? Aí não vai molhar, né? Ó, já estendi um monte, tá? Aí eu vou mostrar a vocês depois, tá? Tanto que eu já estendi. Agora eu vou virar vocês pra lá, tá? Isso. Agora eu vou colocar aqui, tá? 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 Eu tenho um pouco mais que um metro e meio, meus amores, né? Ih, o varal daqui é bem altinho, sabe? Tá? Só dá até aqui. Não aguento mais. Pera aí. Vou achar vocês aqui. Tá? Cadê o balde? É aqui, ó. Pera lá. É aqui o balde, ó. Ainda tem isso tudo aqui, ó. Tá? Vou colocar. Tá? Desprender vocês de novo. E agora... Vou virar vocês de novo pra cá, tá? E agora eu vou colocar ali, eu acho. Ou aqui. Eu acho que eu vou colocar do lado de lá, tá? Pera aí. Meus amores. Agora eu virei vocês de lado, tá? Pera aí. Porque aqui tem o varal, ó. Ó. Tá? Aí eu vou colocar ali agora. Eu vou colocar aqui. O cara passa de moto aí, empinando a moto. Já o outro passou ali. Uma moto do CETEX. Passou bem devagarzinho. Mas quando é moto normal, eles passam rapidinho ali. Já tá acabando as roupas, tá, meus amores? Daqui a pouco acaba. Ó, água. Ó, água. O varão que eu falei, ó. Aqui atrás. Agora só tem esse aqui, ó. Tá? Oi, é aqui. Aham. Peraí que eu já vou ir. Tá? Gente, peraí, tá? Eu vou atender o cara. Meus amores, é a moto do CETEX, que eu falei a vocês. Passou devagarinho, né? Olhando pra cá. E era pra cá. Aqui pra casa. Aqui, ó. Chegou. Olha só. Viu? Fechadinho, ó. Chegou agora. Vocês ouviram até eu falar, né? Pra o rapaz esperar, né? Peraí. Aqui, ó. Ó, da Caixa Econômica. Tá? Olha lá. Chegou. Na Caixa Econômica. Aí eu vou ver o que que é, né? Chegou pra mim. Mas deixa eu colocar aqui na cadeira. E vou continuar aqui. Ó. Já estendi tudo. E agora eu vou mostrar pra vocês, tá? Aqui, meus amores, ó. Tá aqui, ó. Eu vou passar pra lá, tá? Ó. Tá aqui o varal que eu falei, ó. Aqui, tá? E tem o outro do outro lado ali que eu vou mostrar pra vocês também. E aqui, ó. Que eu comecei a colocar aqui, né? Cês viram, né? Olha lá. Esse aqui é um lençol, tá? Ó. Ó. Aí vem. Deixa eu chegar pra cá que o outro varal tá encostadinho ali. Aqui, ó. Viu? Aí. Isso tudo de roupa, meus amores. Tá? Agora deixa eu sentar aqui um pouquinho. Isso tudo de roupa que nós lavamos, né? Aqui tá o tripézinho, ó. Onde tava vocês, ó. Vai ver. Tá? Ó. E agora eu sentei aqui um pouquinho na cadeira, meus amores. Eu tô cansada. Mas tem mais roupa, igual eu falei, pra torcer. Mas eu só mostrei essas daqui, tá? As outras eu vou torcer rapidinho e colocar no varal. Tá, meus amores? Então, espero que vocês tenham gostado. E deixe o like de vocês, tá? Comente, compartilhe, tá? Vocês deixam o like. Isso é bom para o desempenho do nosso cantinho, meus amores. Isso mesmo. Bom deixar o like que ajuda no desempenho do nosso cantinho. E com isso, me dá mais motivação para fazer vídeos para vocês, tá, meus amores? Então, o vídeo já tá muito longo e até o próximo vídeo. Fui!